Bom dia, aqui mais uma caminhada, caminhada de domingo, hoje pretendo ir até o centro, estou descendo aqui na Jaquim Paiola, passo aqui pela igreja Maria Mãe, e vou dar um rolezinho até o centro hoje, acredito que hoje eu ande uns 15 km por aí, e de volta, aqui é a igreja Maria Mãe, uma igreja católica, já vi muitas quermessas aqui, a igreja católica, lá em Anguera, Hoje começando um dia quente, né, solarado e gostoso para caminhar, mas vai ser um dia quente. Lá no fundo da Anguera, é um dia quente, mas estou aqui levando a minha aguinha, esqueci de congelar ela, mas vamos que vamos. Aqui tem um trenzinho, sei lá o tipo de teleférico, aí é um, acho que é um café, eu acho que isso ali é uma opção, né, de brinquedo. Ok, 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 ok. Chegando no balão da bada, hein, vou descer os Estados Unidos. Aqui não tem muita escolha, só quem corre, quem tem medo de subida, vou seguir indo para o centro, por onde você for, você vai encontrar subida. Por onde você for, você vai encontrar subida. Não sei que você vá pelo túnel, passei lá na Campo de Sales. Vai pegar uma subidinha, mas mais leve das que tem por aqui. Aqui, Avenida Estados Unidos. Avenida gostosa, arejada, bastante árvore. Então, vamos lá. Estrada Os prédios. Os prédios antigos. Mais outras vezes que eu subi, eu subi lá pela pras Ismael. Estou descendo aqui, mas eu sei que é a Avenida. Outra vez que eu fui. Agora que euelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dos compromissos eu acabei não indo. Acabei não indo em um dos compromissos. Então... Dava pra mim ter... Dava pra mim ter ido caminhar. Na hora que eu chegasse, eu ia. É aquela coisa, é? Compromisso marcado, agendado. Mas, chegando o dia, não dá certo. Mas, tranquilo. Tranquilo e assim que a gente vai vivendo. Aqui estamos chegando lá. Olha o tamanho dessa água. Estamos chegando na Igreja Santa Cruz. Nem sei qual o nome dessa água. Isso aqui é verdade. Olha isso. A Igreja lá embaixo. Essa Igreja é a matriz... Das paróquias, né? Aqui tem... Aqui tem... Se eu não me engano... Se eu não me engano, são 5 ou 6... Igrejas. São 5 ou 6 igrejas. E ela é matriz... Ela é mais duas. Uma bela igreja. Ficou no balão. Ela é arredondada. É arredondada conforme o balão. É a Igreja Santa Cruz. Isso aqui... Vamos lá! É o canal da Happy Paraíbaском. 3 4 5 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 E a gente continua a descer Lembrando que Campinas está na fase amarela se eu não me engano quase chegando na verde graças a Deus pedindo a Deus sempre pra ver todo esse mal suma do nosso mundo suma do nosso mundo os parques já estão abrindo com um certo horário né agora vc 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 l � vc Uma praça de esportes, vou passar por aqui para montar a piscina, uma praça de esportes, as pessoas usam muito aqui para correr e caminhar, também, E para usar a piscina ali, eu quando criança, quando moleque, nossa não, quando moleque, a gente usava muito, essa piscina que tem aí, entendeu? Ela é municipal, então até hoje, quem quiser usar, pode usar, mas tem para fazer exame, tem que ter uma carteirinha, se paga bem bicharia, bem pouco, entendeu? Mas é uma piscina top, não é qualquer piscina não, top, eu vi muito aí, muito, a gente viu, lixo, muito, 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 muito. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. công and Traça de esportes Tira uma forma dela aqui Ó Vem com as árvores Gigantista Ah, estilo aquela aqui Olha isso E aqui Um lugar, um local Onde as pessoas usam muito Para caminhar Usam muito para Para correr Usam muito É... É o original do Pissarão Tudo bem O que é o original do Pissarão ? E aí É É É É É É Vamos lá. Estão vendo que aqui eles estão fazendo uma pista. As pessoas estavam bravas porque estavam tirando as árvores daqui. Mas essas árvores foram, se eu não me engano, não sei se é verdade. Estiraram daqui e colocaram em outro local. Então o parque está lá. O parque é a praça. O parque é o parque. Olha, tem banheiro aqui. Já ficou. Muito fácil. Muito fácil. Até banheiro aqui. E aí? 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 E, dê? E aí? E aí? Bora disputar final